No domingo, diretamente, eles engaram a pé preta, a turma brincando, se divertindo. A turma brincando, a turma brincando, se divertindo aqui no balneário do Igarapé Preto, a companhia para toda a família, o abuelinho pedulinho, sempre aparece na filmagem. O que mais é isso? Obrigado a todos. Vamos jogar as rodas, se divertindo. Obrigado ao patrocinador Cegavento, Cegpipa, as crianças brincando e se divertindo. Acesse o YouTube, PoetaRuberRolleVento, se inscreva, compartilhe.